Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Gente, Bruna Marquezine confirma que tá grávida e Neymar reage? É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse babado, deixe o seu like, se ainda não é inscrito. Eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários sua nota de 0 a 10 pra eles. Gente Valentina Bandeira soltou o verbo e mandou a Real sobre o que pensa das polêmicas envolvendo o relacionamento de Neymar Júnior e Bruna Biancardi. Ao que tudo indica, o jogador e a modelo colocaram um ponto final no noivado e estão mantendo apenas uma relação cordial para a criação de Mavi, que nasceu no começo de outubro. Um trecho da entrevista da influenciadora para o podcast de Titi Miller com Mari Moon viralizou na web na última quinta-feira e dividiu opiniões entre os internautas. Cara, como a assessoria dela não fala? Gente, temos um relacionamento aberto, faz o que você quiser e estou vivendo minha vida. Porque é muita humilhação, é muito humilhante, declarou Valentina. No dia 18 de junho, gente, vazou a notícia de que Neymar teria traído Biancardi, que estava grávida, na véspera do dia dos namorados. Quem expôs a infidelidade, com vídeos e prints de mensagens trocadas, foi a própria modelo com quem o atleta ficou. Três dias depois, após muita repercussão, veio o pedido de desculpas do atacante, que assumiu o erro. Em setembro, meus amores, a imprensa internacional repercutiu flagra de Neymar com duas mulheres em uma festa em Barcelona, na Espanha. O site espanhol Sport destacou que o craque estava há um mês de ser pai, e afirmou que a mudança para a Arábia Saudita não fez com que ele mudasse seus costumes. Ney está mais uma vez no centro do furacão por uma suposta nova infidelidade à esposa, Bruna Biancardi falou à publicação. Pois é, gente influenciadora opina sobre polêmicas envolvendo relação de Neymar e Bruna Biancardi. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. Por outro lado, o que está dando o que falar nas mídias sociais é que Bruna Marquezine confirma que está grávida e Neymar reage. Pois é pessoal, internautas comentaram que a Bruna Marquezine confirmou gravidez e o Neymar reagiu. De acordo com fãs, essa notícia pegou todos de surpresa. O que vocês acham? Deixe nos comentários sua opinião que é muito importante para nós. Lembrando meus amores que até o momento esse assunto não foi confirmado. Neymar, Bruna Marquezine não confirmaram nada a respeito. Seguimos aqui na expectativa por essa confirmação e traremos tudo em primeira mão para vocês.